As modelos estão belíssimas, não é? Você viu, Pepino? Esse produto que eu indiquei é resistente à água, que ajuda a controlar a umidade do cabelo. Ah, além disso, tem filtro UV, que evita que o sol resseque o cabelo. E eu adorei. A gente pode usar todos os dias pra que o penteado dure mais tempo sem se importar com o clima. Eu já usei hoje e, olha, ficou muito bom. Vamos ver se assim o tontinho do Oscar percebe como você é belíssima. Tch, tch. 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 Já vai viajar mais, que amanhã é para sempre. Quando olhou para o passado, eu não sei como te encontrei, será que você estava a mim esperando? O mundo, deve ser que o universo nos juntou, confabulou, estava já designada a ser sua dona. E então você chegou, outra latitude e você me levou, me entrega sua luz, me faz sua dona. Dona desse amor, dona desse abraço, dona do seu corpo e alma de cada pedaço. Amém. 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 E aí 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 E aí